Olá meu querido irmão, minha querida irmã, damos início a mais um programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré comigo, Padre Acácio, missionário da Providência Santíssima que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém e hoje temos a oportunidade de conhecer mais uma consagrada então eu pergunto quem é que está aqui no nosso programa hoje, qual é o seu nome? Olá Padre Acácio, meu nome é Tatiane, sou missionária consagrada da Comunidade Católica Nova Aliança Certo, e Tatiane, você nasceu aonde? Eu nasci, Padre, numa cidadezinha lá no interior de Goiás, uma cidadezinha bem pequenininha chama Santa Helena de Goiás, uma cidade que tem 38 mil habitantes fica sudoeste de Goiás, uma cidade que há muitos anos atrás era muito conhecida pela grande produção de algodão, de soja, fica entre uma cidade muito promissora de Goiás próximo, então, uma cidadezinha bem pequenininha, mas uma cidade bem acolhedora também E a tua ambiente familiar, você tem mais irmãos, mais irmãs? Tenho apenas um irmão, ele hoje mora com a namorada tenho um filho e minha mãe mora também em Goiás ainda, ela mora na minha cidade Certo, e a tua família sempre foi religiosa? Você teve uma experiência já de igreja logo cedo? Como é que foi? Não, Padre, minha família não era religiosa A minha mãe, ela conta que antes de casar com meu pai, ela era catequista, né? Era bem engajada na igreja, né? Trabalhava na casa paroquial com o padre, mas passado o tempo ela se desviou da igreja e nunca, a gente não teve muitos princípios religiosos Minha mãe sempre precisou pra nós valores, mas questão de ir à igreja, ir à missa, né? Até mesmo ir em busca dos sacramentos não foi algo que tanto eu quanto meu irmão aprendemos em casa Minha família, ela é dividida, uma parte é católica, outra parte é evangélica No entanto, da minha iniciação, na minha fase de infância, ficou predominando mais o protestantismo, né? Eu fiquei muitos anos frequentando a igreja protestante devido a minha avó me levar muito tempo à igreja Mas eu não gostava muito, eu ia porque eu não tinha outras pessoas que pudessem me levar pra igreja católica, né? Então eu ia com minha avó, participava daquilo que é próprio deles, né? Fiquei até os meus 14 anos mais ou menos na igreja evangélica Então praticamente, se logo não tinha uma participação na comunidade, então acredito também que não tinha uma vida de oração em família Ou mesmo assim, a tua mãe ensinou alguma coisa? Não Meu avô materno, ele morou conosco, né? Ele morava conosco, então assim, ele sempre foi muito católico Eu sempre via meu avô, por exemplo, levantava da cama, eu via que ele sentava, fazia o sinal da cruz Sempre tinha um terço pendurado na cama, né? Hoje, olhando pra minha história, eu vejo que muito daquilo que eu busco hoje em Deus Eu vejo como sinal do meu avô, que nunca falou muito pra mim Mas o jeito dele simples ali, né? Rezando o tercinho dele Às vezes eu via ele sentado na cama rezando o terço, né? O fato dele sempre fazer o sinal da cruz, ele sempre ia à missa Vez ou outra ele me levava à missa E na missa eu gostava mais do que lá na igreja evangélica, né? Principalmente na hora da Eucaristia O meu coração sempre... Eu tinha uma vontade tão grande de receber Jesus Lá na minha paróquia, na minha cidade, na Matriz O Sacrário fica escondido, assim, no meio das pedras, num lugar bem bonito Nossa, eu ficava doidinha pra ver o que tinha naquela caixinha Que todo mundo ia lá e se ajoelhava Até que eu fui tomando conhecimento de que era Jesus, né? Então eu vejo que muito de hoje da minha vida, da minha vocação Ela é fruto dessa busca do meu avô, né? Por Deus, pela vontade de Deus na vida dele Bem, se a tua família não tinha um ambiente muito religioso Se você não participava tanto da igreja, né? E como você colocou, a maioria das vezes mais evangélica com a avó do que a católica Então como é que foi a tua experiência com Deus? Quantos anos você tinha? O que levou a essa conversão? Qual foi a realidade? Como eu falei, né, padre? A minha família sempre foi dividida A família da minha mãe mais católica, a família do meu pai protestante E ainda predomina, ainda é assim Eu tenho uma tia que eu sempre ficava na casa dela, né? Meu tio sempre gostava de me levar pra casa deles Porque eu sempre fui muito disposta, né? Sempre eles gostavam muito que eu estivesse com eles E aí ela, sempre quando ela ia lá na casa dela Era preceio, domingo podia fazer o que fosse Era missa Então eu ia com ela E aquilo ali foi despertando o meu coração Mas na verdade, o meu retorno, né? Que eu digo, eu retorno porque eu fui batizada na igreja católica, né? Quando bebê Foi quando eu fui morar em Anápolis Que é a sede da comunidade Quando eu fui morar em Anápolis Eu fui morar com alguns tios pra poder fazer cursinho, né? Me preparar pra vestibular E lá eles iam sempre à missa, né? Então eu comecei a ir à missa nessa época Participar da igreja mais assiduamente Mas, sobretudo, foi quando houve um problema familiar, né? Caso de separação na minha família Com esses tios que eu morava com eles E aí nós começamos Eu e minha tia começamos a ir ainda mais buscar a Deus Pra gente encontrar forças, né? Principalmente eu fui pra ajudá-la, né? A vencer a situação E na verdade eu que fui ajudada, né? Porque aí foi onde eu tive a minha experiência com Deus Num grupo de oração Onde ali a minha experiência foi muito forte, né? E logo em seguida, nesse mesmo dia Um amigo que havia me convidado Pra eu ir nesse grupo de oração Me convidou pra conhecer a comunidade Nova Aliança E quando eu fui, aí sim, lá foi a minha experiência Então a minha experiência com Deus não se deu antes da comunidade Ela se deu com a comunidade, com o carisma Nova Aliança E foi onde eu voltei pra igreja Onde eu comecei a buscar os sacramentos Porque eu já com 20 anos, mais ou menos Eu não tinha os sacramentos de crisma Eu não tinha a primeira eucaristia Eu já tinha começado uma vez Mas eu achava muito chato Eu não quero isso não, né? Mas eu vejo que Deus sempre tem o tempo dele E geralmente os pais tem que ter esse papel De mesmo que os filhos não queiram De fazer os filhos despertar pra esse gosto E como eu não tive Então nessa época foi onde eu fui buscar meus sacramentos De iniciação cristã Então de fato foi nesse tempo que eu fui morar em Anápolis Que tudo aconteceu na minha vida A transformação que eu digo, né? Bem, e nesse período Quando você via as outras pessoas Por exemplo, às vezes crianças comungando, né? Poder confessar Isso era insensível pra você? Ou de repente você também tinha até vergonha? Nossa, a criança já faz isso e eu não tô Você era insensível ou você ficava comovida com essa situação? Não, eu ficava comovida sempre Eu ficava comovida e ao mesmo tempo eu ficava com vergonha Porque a minha família dela toda Ela fez todo o processo de iniciação cristã Com os filhos E aí nós íamos à missa De repente todos se levantavam pra comungar E eu ficava lá, olhando o tempo, né? Então aquilo fazia ao mesmo tempo Despertar uma vergonha, lógico Porque só eu ficar, né? Mas ao mesmo tempo despertava um desejo de ir buscar Despertava esse desejo Porém muitas vezes o desejo ficava só ali mesmo, né? Depois não havia uma busca maior Para que isso pudesse acontecer também comigo, né? Você colocou uma coisa que é interessante Porque tenho certeza que hoje há muitos jovens, né? E adultos mesmo Que às vezes passam pela mesma situação, né? Que não tem essa experiência de Deus logo cedo Por causa da família E que, então, no seu caso Você pode procurar na sua paróquia, né? Uma catequese de adulto Que ela é específica somente para você que é adulto E assim também poder Não sentir-se mais envergonhado, né? No caso, envergonhada Mas também se sentir-se engajado, né? Dentro da comunidade Ou dentro da paróquia Bem, nesse período aí Você estava com quantos anos? Eu já estava em média com 20 a 21 anos Mais ou menos Certo E você ingressou na comunidade Nova Aliança Com quantos anos? Com 22 para 23, mais ou menos Então, praticamente, você caminhou um ano, dois anos Foi Foi muito rápido o meu processo de conversão Porque, assim, eu falo que a experiência Ela foi dada em Deus realmente mesmo, né? Não foi nada de empolgação, não Porque a minha vida antes de Deus Ela era uma vida bem perdida, padre De muitas festas De muitas bebidas Até de droga Então, a minha vida era muito perdida No entanto, quando eu me tornei missionária Quando eu entrei para a comunidade As pessoas da minha cidade perguntavam por mim Aí todo mundo Não, a Tati? Não, mas eu estou falando a Tati E os meus filhos falam Não, mas é a Tati mesmo que eu estou falando, né? Ninguém acreditava Então, a minha experiência com Deus Ela foi muito concreta mesmo Então, em um ano, mais ou menos De caminhada Eu já estava praticamente entrando para a comunidade Na verdade, a tua vida é como qualquer outro jovem Que não vai de igreja Justamente Que, justamente, é natural O hedonismo na busca de prazeres Vai, como o próprio jovem Vai curtir aquilo que chama Atenção, aquilo que vai dar prazer, né? E o que você poderia falar para nós Esse processo aí Antes de entrar na comunidade Esse um ano e pouco O que você foi fazendo O que você foi trabalhando O que você foi aprendendo Você foi tendo algum compromisso Só na comunidade Ou na paróquia Você começou a fazer alguma coisa Como é que foi esse processo Antes de entrar na comunidade? Eu costumo dizer, Padre, que esse um ano Porque foi um ano mesmo Foi o ano melhor da minha vida Porque, diferente dos meus amigos Na verdade, eu nunca conheci muito a fundo O coração deles Para poder dizer Não, eles também sentiam como eu Mas os meus amigos sentiam um vazio Aliás, eu sentia um vazio muito grande No meu coração Às vezes eu estava naquelas festas Naquele ambiente que eu frequentava Porém, meu coração era muito vazio Eu ficava procurando algo Que pudesse preencher o meu coração E quando eu cheguei ali Na comunidade Quando comecei a participar da missa Que eu comecei a frequentar o grupo de oração O projeto de juventude missionária Que é o nosso grupo de jovens O meu coração foi sempre preenchido Então a minha vida se transformou Deu um dia de 360 graus E ali a minha vida foi encontrando sentido Então, quanto mais eu buscava Mais eu queria buscar Eu ia para a comunidade na segunda-feira Que era grupo de oração Na terça-feira eu ia para a minha catequese Na quarta-feira não tinha nada na comunidade Eu ia para a missa Aí na quinta-feira eu ia para a comunidade Que era dia de missa Na sexta-feira eu participava Da escola de evangelizadores No sábado, se não tivesse nada Eu inventava alguma coisa Para estar lá na comunidade E no domingo eu ia para a missa E já ficava para o projeto de juventude missionária Então a minha vida começou a se tornar isso A transformou nisso A minha vida social, entre aspas Era a comunidade Os meus amigos começaram a ser os amigos da comunidade E era muito bom Porque todos eles tinham o mesmo objetivo que eu Então eu lembro muito Esses dias encontrei com uma irmã Hoje ela é irmã nossa de comunidade Membro de aliança Que era do meu grupo de amigos E a gente começou a relembrar O quanto era bom essa fase Nós íamos às vezes para uma chácara de uma amiga Passar final de semana E lá nós fazíamos as nossas orações Fazíamos louvores Era muito bom A gente tinha experiência muito profunda de Deus No final de semana Que antes era usado para as bebidas Para as festas Se transformou ali Eu experimentava a verdadeira alegria Porque quando eu ia para o final de semana de festa De baladas Aquela alegria tinha ali no momento Mas que ele precisava de outras coisas Para poder promover a alegria E ali não A gente precisava de nada A gente precisava de Deus E das amizades verdadeiras Então a minha vida começou a ser isso Lógico que eu vi muitas críticas Tendendo a minha casa Que isso Está virando beata agora Essas coisas próprias Que as pessoas falam mesmo E como você ia enfrentando essa realidade Porque eu acredito que muitos jovens Passam por essa mesma realidade Começam a buscar a Deus Ainda mais diante de uma família Que muitas vezes também não tem essa vida ativa O primeiro passo não é apoiar É criticar Como você levava essas críticas? Como você enfrentava essa situação? Padre, a minha sede por Deus era tão grande Tão grande Eu tinha um desejo de Deus tão grande Que eu não me importava Eu tenho um temperamento bem forte Mas nessa época eu vejo assim Que a sede de Deus me fazia silenciar Quando eles criticavam Às vezes minha tia que eu morava com ela Ela falava Vamos mandar seu colchão lá para a comunidade Ah, manda mesmo Porque aí vai ser um trabalho a menos que eu vou ter Eu brincava com ela Então assim, eu fui levando sempre na esportiva E lembrando sempre que Aqueles que buscam a Deus são perseguidos Então era dessa forma que eu encarava Mas sobretudo o que predominava Era a minha sede por Deus Então essa sede me fazia muitas vezes Fazer ouvir de mercador, como diz o povo E não ligar muito para o que eles falavam Bem, e o que levou esse desejo de você entrar na comunidade? Porque até então, uma vida mundana De repente uma experiência com Deus Acredito que você teve namorados Teve toda uma vida normal Como qualquer outro jovem Mas o que fez de repente De uma hora para a outra Queria então Não só o passo de ser cristã Vederamente De sair da cristandade E passar para o cristianismo Mas o que levou a esse Não, quero dar um passo Mais ainda No dia que eu cheguei na comunidade Eu cheguei numa quinta-feira Dia 26 de janeiro Eu me recordo direitinho da data e do dia Quando eu cheguei lá na comunidade O sentimento que eu tinha era Eu encontrei o meu lugar O sentimento que eu tinha Que eu encontrei algo que eu não procurava Que eu não sabia que eu procurava Porque de fato eu não procurava O que eu encontrei ali Eu não procurava, eu não buscava E ali tudo me encantou A forma de louvar A forma de rezar A forma de cantar A forma de acolher Tudo aquilo que é próprio do nosso carisma Ia me encantando E era como se eu tivesse me encontrado Como se eu tivesse encontrado Uma outra parte de mim Que eu tivesse procurado Esses anos todos Nos outros lugares Então, à medida que eu ia convivendo Com os missionários Que eu ia frequentando a nossa casa Havia uma identificação muito forte No entanto, no decorrer desse ano Geralmente, no nosso processo vocacional Precisa-se pelo menos dois anos A três anos de conversão Mas a minha busca A forma com que eu ia me identificando Fez até mesmo a assessoria vocacional Despertar Nossa, realmente Ela tem vocação Porque a minha identificação Era muito forte E era interessante Porque até mesmo As pessoas de fora Que Anápolis Todo mundo conhece a comunidade Graças a Deus Já há 24 anos Esse ano Vamos fazer 24 anos A comunidade tem uma proporção Muito grande Dentro de Anápolis As pessoas me viam na rua E falavam Você é da Nova Aliança? Às vezes passava Eu trabalhava numa loja As pessoas passavam Ah, você é da Nova Aliança? Eu só frequento lá Nossa, mas você é igualzinho a eles Então, houve essa identificação muito forte Esse desejo muito grande De ser Nova Aliança Certo E o que é a Comunidade Nova Aliança? A Comunidade Nova Aliança É uma comunidade missionária Formada por membros de comunidade Na dimensão de vida E na dimensão de aliança O que seria essa dimensão de vida E dimensão de aliança? A Comunidade de vida Seriam os membros Que deixaram suas casas Seus trabalhos Suas famílias Residem nas casas missionárias Nas casas comunitárias E dão seu tempo Unicamente para a evangelização Fazem de todo o seu tempo Um tempo para a evangelização Para as pessoas que acompanham em casa Seria como que alguém Que sai da sua casa Põe para um seminário Ou de uma jovem Que sai para um convento Seria mais ou menos isso Mais ou menos isso Mas a diferença de ver De se preparar para ser um padre Ou um trabalho específico Como uma irmã Vocês têm um trabalho próprio Mais semelhante A essa vida consagrada Dos religiosos e das religiosas Seria isso, né? Isso, até porque na vida Como novas comunidades Nós temos tanto As formas de vida As formas de vida Dentro da vida missionária Nós temos os casais Temos os celibatários Temos os sacerdotes Mas todos vivendo Num único desejo De servir a Deus Então o caso também Tem sacerdote A comunidade Tem sacerdote também Hoje os nossos sacerdotes Estão residindo Por enquanto Na nossa casa mãe Tem sacerdotes Que estão na casa de formação Tem sacerdotes Que estão morando Na casa mãe Na casa de formação Daqueles que estão Ingressando na comunidade Tem os casais Espalhados por vários lugares Do Brasil E tem os celibatários também E tem a comunidade de aliança Que são aquelas pessoas Que são nova aliança Que sentem o chamado De ser comunidade também Porém, continuam Nas suas casas Têm os seus trabalhos Fazem também De todo o seu tempo Um tempo de evangelização São chamados a serem Sinal de sal e luz Onde estão E o tempo que tem Dedica na comunidade Ok Então vamos dar Um pequeno intervalo Depois fala mais um pouquinho Conhecer sobre A comunidade nova aliança E naturalmente Também a Tatiane Fique conosco Programa Vida Consagrada Aqui comigo Padre Acácio Na TV Nazaré Estamos conhecendo aqui A missionária Que é consagrada A Tatiane Ela que pertence A comunidade católica Nova Aliança Ela que é do interior De Goiás Colocava no primeiro bloco Que não Na sua infância Não teve muito Um contato religioso Mas depois Como já jovem Praticamente já próximo Da fase adulta Vamos dizer Até como adulta Mesmo E faz a experiência Então com Deus E resolve então Entrar na comunidade Católica Nova Aliança Você falava um pouquinho No bloco anterior Das elidades De estados vividos Que vocês têm Então gostaria Que você continuasse Falando mais ainda Da comunidade Falando como Que ali é o dia a dia De vocês Quem é Membro de aliança E quem não é Todas essas elidades São próprias de vocês Sim, Padre O nosso dia a dia Ele é Ele é resumido Em duas partes A nossa parte Da manhã No caso Da comunidade de vida Aqueles que doaram Toda a sua vida Vivem Para a evangelização A nossa parte Da manhã É o período Onde nós nos dedicamos Para a nossa espiritualidade A base De todo consagrado A vida de oração Geralmente a gente desperta E faz a oração Da igreja As laudes Depois a gente Faz o nosso louvor comunitário Que é o momento Onde nós cantamos Nos alegramos Na presença do Senhor Temos a nossa adoração E é o momento De oração pessoal Que é aquele momento Onde nós vamos Rezar Onde nós vamos Estar com Deus Na verdade Vocês não ream Somente o ofício É o ofício Com mais orações Isso Geralmente Eu vou especificar Um pouco mais A gente faz a oração Das laudes A gente toma O nosso café da manhã Sempre o primeiro Bom dia Para Jesus Então Nossa alimentação Nós nos alimentamos Primeiramente Da oração Então a gente faz As laudes Depois a gente toma O nosso café Depois do café Aí a gente volta Para a capela Aí onde nós vamos Começar Aliás Continuar A nossa vida De oração Onde nós vamos Para o louvor Comunitário Onde a gente vive Um momento Bem gostoso Que seria Uma oração Mais espontânea Não tem um ritualismo Uma coisa Uma oração Espontânea Justamente A adoração E depois A oração pessoal Que é esse momento Onde nós vamos Estar a sós Com o Senhor Então a nossa Parte da manhã Ela se resume nisso Depois são os nossos Serviços Normal E geralmente O período da tarde Onde nós nos dedicamos Ainda mais Para a evangelização O que seria Esse serviço Normal de vocês Essas coisas Próprias de casa Onde nós vamos Organizar a casa Para ficar um ambiente Gostoso Para acolher as pessoas Onde nós vamos Lavar roupa Passar roupa Fazer comida Para poder também Exercer Essas coisas Também Que é onde Deus Também fala Nós não somos Missionários De vida contemplativa Dentro da igreja Nós temos aquelas pessoas De vida contemplativa Que vivem Unicamente Para a oração Nós somos chamados Dentro do nosso carisma A sermos contemplativos Na ação Nós costumamos dizer Também no nosso serviço Do ar O que nós temos De melhor E também compreender O que Deus Quer nos falar Nos ensinar Também Por meio do nosso Serviço cotidiano Onde também Se ajuda o irmão Onde ali No serviço Vai acontecer Na partilha E fora que também Você está preparando A casa Para receber as pessoas Porque a nossa vida Toda ela é uma evangelização Não é só quando nós estamos Falando de Deus Mas quando as pessoas Chegam e sentem ali Acolhidos Na organização da casa Também nós sabemos Que Deus age também Na vida das pessoas Por meio disso também Porque Deus é muito simples Ele acontece No simples da vida Então é assim Que acontece a nossa vida Aqueles que são chamados A vida na comunidade De aliança Eles também Vivem toda essa experiência Só que eles vão procurando No dia a dia deles A hora que tudo isso Vai acontecer Eles também precisam Ter a adoração deles Eles também precisam Da oração pessoal Porque as regras Não mudam O que vai mudar É a forma Que eles vão Adequar-se ao tempo deles Ao contrário de nós Que temos todo Um período Já determinado Para isso Então a comunidade de aliança Tem muitos irmãos Que às vezes Acordam cinco horas da manhã Para poder fazer A oração das laudes Porque logo tem que ir para o trabalho Tem pessoas que rezam As laudes dentro do ônibus Aqueles que são família Tentam o máximo que podem Para poder rezar Com a sua família Para poder ensinar os filhos Se adaptam conforme A sua realidade Justamente Então cada um vai se adaptando Aquilo que precisa Para poder viver Aquilo que o carisma pede também Mas é que é bonito Que vão viver na espiritualidade Mesmo não estando ali Na sede de vocês Mas fora Ela está em comunhão Que ela segue o mesmo O ritmo O mesmo andamento Justamente São chamados a fazer a diferença Porque o membro de aliança Ele tem um desafio A gente costuma dizer Que o membro de vida Ele está ali Meio que numa redoma Ele está protegido Ali de certa forma Nós estamos Em contato com o mundo Mas nós não estamos Diretamente inseridos no mundo O membro de aliança Não Ele está no seu trabalho Ali sentindo o confronto Do tempo todo De uma realidade Hoje de um mundo Que não tem valores mais Então o membro de aliança Ele vive esse desafio Então se ele não tiver Com a sua vida de oração Enraizada mesmo Aprofundada em Deus Ele não consegue viver isso Porque quem é casal Quem tem os seus trabalhos A sua vida Sabe como é desafiador Falar de Deus Muitas vezes em certos meios Então eles tem esse desafio Então eles precisam estar Enraizados mesmo Na sua vida de oração Que na verdade Faz parte De toda a vida cristã Se você não reza Você não vai dar conta De vencer os desafios Que a vida coloca Bem Aqui você menciona A realidade dos casais Aqui eu venho Uma pergunta Para fazer parte Da comunidade Nova Aliança Os casais No caso Já tem que Já vir casado Já Já está unido Em matrimônio Antes de entrar na comunidade Ou pode se unir Em matrimônio E depois Dentro da comunidade Como é que é a realidade Como nós temos As duas dimensões A gente estava falando Da comunidade de aliança Na comunidade de aliança Sim, você pode ingressar Como família Se você e seu cônjuge Tiverem um chamado Tiverem uma vocação Vocês dois poderão Ingressar na comunidade de aliança Formarem ali sua família Com os filhos Tudo como já acontece hoje Como também acontece De às vezes Só o esposo Ter um chamado específico E a esposa Acolher esse chamado dele Também acompanhá-lo Mas não consagrando a sua vida Mas sendo Aquilo que ela precisa ser Estar ao lado do esposo Como também vice-versa Às vezes a esposa Que entra E o esposo compreende E acolhe a vocação da esposa Então na comunidade de aliança Isso é mais Não vou dizer tranquilo Mas tem esse acesso maior Na comunidade de vida A pessoa não entra casada Na comunidade de vida Vai chegando Um certo período Você discerne a sua vocação Porque como eu disse Tem as três formas de vida Então se a pessoa entrou com o desejo de casar Ela não vai logo manifestar a sua vontade Ela vai estar em oração Para ver se realmente isso é vontade de Deus Permanecendo no coração dessa pessoa E confirmado Que realmente essa é a vontade de Deus Para a vida dela Ela vai estar em oração Esperando Se é homem Vai esperar a sua Maria Se é mulher Vai esperar o seu José E aí aconteceu Esse encontro De você encontrar o seu José Ou a sua Maria Vai ser tudo sempre feito em sigilo Isso são entre membros de vocês Ou posso me encantar Com alguém de fora da comunidade? Poder encantar até pode Né padre? Mas aí já é outra coisa É Nunca se encantar Por fora da comunidade Então já não posso mais estar Nesse estado de vida Porque é totalmente diferente Se eu me encanto com a pessoa de fora Ela não vai compreender a minha vida Por mais que ache Que vai compreender Não vai Porque é totalmente diferente Então sempre os casais Da comunidade de vida Aquelas pessoas que querem casar Casam-se entre os membros Da comunidade de vida E é um processo muito bonito Às vezes as pessoas falam Ah é muito longo É muito demorado Mas é um processo muito bonito Como é que é esse processo? Por exemplo A moça teve um sentimento Pelo rapaz A irmã teve um sentimento Pelo irmão Vamos dizer assim E aí O irmão de comunidade Teve um sentimento Então Essa pessoa vai procurar O seu formador Cada um de nós Temos um formador No caso Vamos supor que eu me encante Com algum irmão De comunidade Com algum membro da comunidade Eu vou procurar Minha formadora Vou partilhar com ela Do meu sentimento E nós vamos estar em oração Tanto eu quanto ela Permanecendo no meu coração Esse sentimento Ela vai procurar O formador dele Em nenhum momento O membro partilha Com o outro O sentimento dele Então aí Minha formadora Vai procurar O formador Dessa pessoa E ela vai procurar Saber se há um sentimento Recíproco Havendo esse sentimento Recíproco Eles vão continuar Em oração E aí eles vão orientar Os formandos No caso a formadora E formador Vai orientar Para eles poderem escrever Pedindo ao conselho Um tempo de conhecimento O que é o tempo De conhecimento? É um tempo De uma amizade Mais aprofundada Porque não adianta você Querer criar uma família Constituir uma família Se não tiver alicerçado No diálogo No conhecimento De um do outro Da história do outro Então esse tempo De conhecimento É o tempo onde você vai Você não vai estar Namorando com a pessoa Você vai estar conhecendo A história da pessoa Conhecendo o coração Da pessoa Então é um tempo Muito rico É um tempo Muito bonito Passado esse tempo De conhecimento A pessoa vivendo Na maturidade Aí o casal Pode pedir Ao conselho Da comunidade São aqueles que regem A comunidade O tempo de namoro Aí sim vão iniciar Esse tempo de conhecimento Ele tem um tempo Determinado Ou é relativo? Não padre Geralmente ele vai De seis meses A um ano Vai depender muito Da realidade De maturidade Cada um De resposta Porque a comunidade Tem um cuidado Muito grande Com essa forma de vida Porque paixão É paixão Vem e vai Pode acontecer De ser só um apaixonamento Então a comunidade Vai cuidando muito Da vocação do outro Para que possa Constituir de fato Uma família mesmo Porque o senhor imagina Somos tantos membros Hoje eu me encanto com um Amanhã eu me encanto com outro Amanhã eu me encanto com outro Não é assim É um processo sério Se começou o tempo De namoro Aí eles vão viver Um namoro santo Dentro da vontade de Deus Até porque Estão sempre Em casos diferentes Nunca estão morando Na mesma casa Na mesma missão Pode ter até a mesma Atividade de trabalho Mas não Não na mesma missão Não Na maioria das vezes Acontece isso De estarem em missões Separadas Quando chega o tempo Passado esse tempo De namoro Quando vai chegando O tempo de noivado Depois que já foi acolhido O tempo de noivado Aí sim O cuidado da comunidade Vai fazer com que Esse casal Possa morar em missões Bem próximas Para que possa ter Uma frequência maior De encontros Porque já é um passo Mais sério Para o casamento Então Quando vai vivenciando Esse tempo de noivado A pessoa já vai morar Numa missão mais próxima Para poder se encontrar Mais vezes com ele E aqui uma outra curiosidade Esse tempo de namoro Também fica indeterminado De noivado Também fica indeterminado Ou tem isso um prazo Não Vocês tem que decidir O que vocês querem Nesse tempo Ou vai pra frente Não Fica indeterminado Indeterminado Na maioria dos casos Até agora Que se tem Geralmente foi de dois Três Eu não me recordo Se tenha passado Mais de três Ou quatro anos Geralmente é esse O período mesmo Aí depois se casa Um casamento simples Bonito Previsando sempre Pelo sacramento Porque o mundo Hoje ele se preocupa Muito mais com as festas Se você for perguntar Para o jovem Se ele quer casar Não, não quero não Porque eu não tenho dinheiro Para fazer a festa E para nós O mais importante Não é a festa É o sacramento Que vai se receber A família que vai se formar ali Então no caso de vocês Para um jovem Que tem dúvidas Se quer ser padre Se quer ser irmã Se quer casar Então na comunidade Ele poderia ter esse discernimento E ao mesmo tempo Já estar servindo a igreja Seria essa a proposta Da comunidade Justamente Essa a proposta Até porque assim Todos nós Nós temos uma missão Né padre A nossa vocação A nossa forma de vida Ela não é para o nosso Engrandecimento Ela é para que O amor de Deus Seja instaurado Nos corações Para que as pessoas Possam experimentar Que é possível Que é possível Sendo de Deus Vivendo como sacerdote Vivendo como celibatário E vendo como família Né porque a nossa vida Ela é uma missão A realizar Né eu não vivo A minha vida para mim A minha vida para o outro Né assim como o casal Não vai casar para Ah agora eu sou casado E pronto acabou Não A minha vida como casado Ele vai ser para Para também mostrar Para as pessoas E principalmente Nesse tempo Nesse século Né onde a família Já perdeu o valor Onde o casamento Está banalizado O amor Já se perdeu A essência Do que é de fato o amor Então o casal Dentro da comunidade Ele tem essa missão Então a pessoa Vai estar servindo a Deus Vivendo aquilo Que é a vontade O desejo do seu coração Sendo família Sendo sacerdote Sendo celibatário Enriquecendo a igreja Né porque As vocações As formas de vida É uma forma de enriquecer Ainda mais a igreja Né Mas aí nesse caso Também um jovem Que queira ser padre Ele já pode entrar Já na comunidade Já com essa apresentação Para que ele tinha uma Só Estou entrando na comunidade Estou encantado Com o carisma de vocês E eu quero ser padre Então essa possibilidade Também tem Ou também é feito Todo um processo De analisar Para ver se de fato Ele tem invocação Se ele tem continuidade Tem que esperar um prazo Onde começar a filosofia Teologia Como é que é esse processo Para o jovem Que quer ser um sacerdote Da comunidade de vocês Então padre Ele pode até dizer Né Não eu quero ser um padre Novo Aliança Como acontece muitas vezes Principalmente agora Que tem crescido O nosso número De sacerdotes Os jovens Têm chegado E falaram Eu quero ser um padre Novo Aliança Porém a pessoa Vai passar por esse tempo De formação inicial Que a gente diz Quanto é o tempo Quanto é o tempo De formação inicial Varia muito padre Geralmente de 3 a 4 anos Dependendo bem Da resposta da pessoa Então no caso Se alguém Queira ser padre Da Nova Aliança Em menos de 7 anos Ele não vai ser padre Não É pelo menos Uns 10 a 12 anos Justamente Porque ele vai entrar Porque primeiramente Padre Por mais Ele quer ser padre Sim Mas ele vai ser um padre Nova Aliança Então ele precisa Estar alicerçado Nas bases do carisma Né Porque ele vai servir Como sacerdote da igreja Mas segundo o carisma Nova Aliança No caso O sacerdote de vocês Ele vai desempenhar Qual o papel Ele vai se unir Na paróquia Ele vai só pregar Retiro Ele vai dar aula Qual que é a realidade Nós temos uma realidade Onde nós estamos Onde nós temos Uma paróquia Porém por enquanto Ainda não teve Possibilidade De um padre Ser enviado para lá A comunidade Está averiguando Ainda essa situação Mas o padre Ele vai estar servindo Primeiramente Aquele que quer ser Um padre Na comunidade Ele precisa ter em mente Que ele vai ser Um irmão Entre os irmãos Né Esse é o chamado Antes de ser um padre Ele vai ser Um irmão Como o outro Como o outro Qualquer Mas ele vai ser Como o irmão Nosso Vai viver as mesmas Não desmerecer No ministério Mas lembrando Que antes de ser padre Ele é consagrado Justamente Vai vivenciar Todas as coisas Conosco Vai ter que ter A vida de obediência Vai ter A sua vida Vai ser toda entregue Na comunidade Ele vai estar Pregando retiros Por exemplo Hoje os nossos padres Estão residindo Na nossa casa mãe Então eles estão Celebrando ali No nosso centro De evangelização Estão indo ministrar Encontros Retiros Semanas missionárias Sempre também Que seja necessário Né Às vezes a gente Dá muito suporte Para outros padres Né Ajudando Né Tá precisando de padre Que a gente vai Ajuda Celebra Na verdade Então no momento Hoje os padres De vocês Nós colocamos Que estão Numa realidade Mais itinerante Isso Estão mais aptos Para a missão Justamente Para aquilo que Uma paróquia Uma diocese Ou o próprio trabalho De vocês exigem Justamente Mas ele não tem Um compromisso Que amarra ele Um compromisso pastoral Como uma paróquia Não Eles ainda não estão Assumindo paróquia Eles estão mais assim À disposição da igreja Onde mandarem eu vou Né Onde precisarem Eu estou ali também Ok Então nós vamos Para um breve intervalo E fica conosco aqui Para conhecer aqui Agora mais profundamente No próximo bloco A Tatiane Oi Uma vida consagrada Aqui na TV Nazaré Estamos conhecendo a Tatiane Ela que é missionária Da Comunidade Católica Nova Aliança Pode falar um pouquinho Da sua origem Onde nasceu No bloco A sua experiência Para ser de Deus Na sua juventude No segundo bloco Pode falar um pouquinho Né Da comunidade Né Do carisma de vocês Um pouco do trabalho Falou ali lá Dos casais Né De casais Que fazem parte Da comunidade Estando fora Outros Que jovens Ali dentro da comunidade Que pode se conhecer E ser um casal Dentro da comunidade Nova Aliança Falou também um pouquinho Do trabalho Dos presbíteros De vocês Bem Falta então Agora falar das mulheres Que estão dentro Dessa comunidade Então tem pessoa Mais típica Para falar Como você Então Tatiane E o papel Daquela que é missionária Daquela que não quer casar Mas quer se consagrar Dentro da comunidade Qual que é o papel De vocês Qual que é o trabalho Sim padre É cada um Na sua Na sua missão Específica Né O casal Ele vai ser sinal De família O sacerdote Vai ser sinal De uma vida Entregue totalmente Né De ser outro Jesus Para a humanidade E tem também Aqueles que são Celibatários Na comunidade Que são aqueles Que não vão se casar Por causa do reino De Deus Que vão viver Unicamente para evangelizar Né Não vão constituir família Não vão ser sacerdotes Né Vão viver para evangelizar Para ser irmão Para doar a sua vida Né Assim que vivem os celibatários Numa entrega total Da sua vida Né Não que o casal Não entregue Ele entregue até muito Né Mas ele vai viver Uma vida Ele vai se Ele vai renunciar Né O seu O desejo de ter filhos O desejo de construir Uma família Por causa Do Senhor Por amor a Deus Por amor a igreja Né É assim que vivem os celibatários Não que o casal não sirva Né Mas no caso Vocês vão ter mais disponibilidade De trabalho E mais liberdade Né Por exemplo Uma transferência É muito mais fácil Transferir Você que transferiu O teu esposo Com o teu filho Para um outro local Um outro trabalho Justamente E não é só as mulheres Que são celibatárias Né padre Mas também os homens Tem homens que não querem ser casal Não Aliás Não querem não Não sentem o chamado A serem casal Não sentem o chamado A serem sacerdotes De doar o que ele tem de melhor Né Porque o celibatário Ele doa o que ele tem de melhor Né Toda a potencialidade dele Tudo aquilo que ele ia Dar para os filhos dele Para o esposo Para a esposa dele Ele vai doar Para a evangelização Para os irmãos Para o povo Para o povo Para a missão Então é assim que vivem O celibatário Dentro da comunidade Bem Vocês vão chamar de irmãs Né E até também Porque vocês não trazem sinais Como uma consagrada Por exemplo É muito visível E até belo Por exemplo A questão dos brincos A maquiagem As pessoas Não colocam vocês na parede Ou não questionam Nossa vocês são consagrados Mas por que usam calça Por que vestem Como os outros jovens Né Se questiona-se muito Isso ou as pessoas Olham com muita naturalidade Hoje eu percebo Que as pessoas Olham com naturalidade Lógico que a realidade Das novas comunidades É uma realidade Muito nova Dentro da igreja Né Há uns longos E longos tempos Que vai se perceber Essa outra forma De se consagrar a Deus Né Mas hoje em dia Eu vejo que as pessoas Acolhem com tranquilidade Às vezes Elas não olham tanto Para o vestir Às vezes para elas Ah, mas como que eu chamo vocês É irmã É isso Né Mas a gente explica Não, nós não somos freiras Né Os meninos não são padres Não são seminaristas Né Nós somos consagrados Somos missionários Né Então às vezes Como que eu chamo vocês Não, missionários Né Eu posso chamar pelo nome Né Mas às vezes As pessoas até mesmo Principalmente os jovens Acham muito interessante E se sentem atrás Justamente por causa disso Às vezes uma moça Que quer Não quer Não quer usar o hábito Né Se bem que hoje Muitas ordens Né Muitos institutos religiosos Não se usa mais o hábito Né Mas por essa forma normal Né Nós somos pessoas Entre aspas Normais Estamos ali inseridos No mundo Né Nós Eu acredito Que a gente evangeliza Muito pelo nosso vestir Também Padre Porque Por mais que a gente Não seja Por exemplo Nós mulheres Não usamos hábito Mas nós não Nós não usamos Aquilo que o mundo usa Né Nós usamos brincos Mas sempre um brinco delicado Discreto Uma maquiagem Nunca vai ser uma maquiagem Para mostrar o feminino Justamente Então sempre por exemplo Nas missas Na solenidade Até mesmo no dia a dia Às vezes a gente prefere Por um vestido bonito Uma saia bonita Né Para poder mostrar Esse ser feminino Né O nosso fundador Sempre fala muito isso Para nós De nós mulheres Sermos a profecia Daquilo que Que é o belo no mundo Né Que é o ser feminino Ser mulher mesmo Né Então A gente nunca Ninguém nos verá Com uma roupa decotada Com uma roupa muito apertada Né Porque isso também Vai chamar mais atenção Para nós Do que para Deus Né Então A gente acredita Que a gente evangeliza muito Até mesmo Eu me recordo Que quando nós mudamos Para o nosso bairro Lá no Tapanã A gente passava Tinha um ponto de moto táxi E eles mexeram conosco Né E a gente muito Educadamente dizer Para eles Bom dia Boa tarde Sempre mostrando Para eles o respeito Hoje a gente passa E eles já não mexem Mais conosco E aqui que é bonito Até ia perguntar isso Né Porque a comunidade De vocês é de jovens São jovens bonitos Tanto os meninos Com as meninas Né Não há esse de respeito Mas aqui você já deu a resposta Na verdade O respeito a gente se dá É a gente que coloca Né Padre É a gente que coloca Então O nosso vestir Muitas vezes Ele evangeliza Né As pessoas Às vezes falam isso Né Às vezes Eu vejo isso muito Quando eu vou de férias Né Antigamente as pessoas Criticavam Hoje elas já falam Nossa é bonito Né Por exemplo A gente vai A gente vai A gente é convidado Também para festas Né Por exemplo Uma festa de 15 anos De algum amigo A gente vai vestido Decentemente Bonito Porém sem ostentar nada Sem precisar de exageros Porque hoje em dia As pessoas cultuam Tanta beleza Tanto exagero pelo corpo É tanta coisa Que as pessoas colocam Para tentar Na verdade Preencher o que está vazio Dentro do coração Né É por isso que às vezes As pessoas brincam Ah vocês não precisam Nem de maquiagem Para estar bonito Né Porque na verdade A gente transmite É o belo Que está no coração Né Então isso que chama Mais a atenção Das pessoas Né Tatiana Você já tem Quanto tempo De comunidade Eu estou entrando Agora no meu sétimo ano Padre Sou recente ainda Certo E já passou por onde Eu no meu primeiro ano De formação Eu morei na nossa missão De Natal Fiquei lá 11 meses Apenas Né Morei lá Nesse tempo Foi um tempo muito rico Na minha vida Na minha vocação Tive a oportunidade De voltar agora Nas minhas férias Fui presenteada Né Um casal de lá Me deram de presente Fui lá visitá-los Visitar a missão Foi uma oportunidade Muito grande Reencontrar as pessoas Que eu evangelizei Né Que eu tive a oportunidade De levar Jesus Para elas Tanto jovens Né Na época que eu morava lá Nós tínhamos um projeto de artes Eu dava aula de dança Para as meninas Né E ali a gente fazia Formação com elas Também hoje vendo Meninas que foram formadas ali Que estão vivendo uma vida santa De castidade no namoro Se preparando para o casamento Pessoas que eu tinha visto Pequenininha Hoje é rapaz Moça Né Depois fiquei um ano Na nossa casa de formação De postulantado Em Anápolis Depois o nosso tempo De discipulado Que é um tempo Que faz parte Da nossa formação inicial Que também é Anápolis É uma chácara Onde nós ficamos mais ou menos A nossa casa Então em que lugar Você falou que está no Tapanã Mas em que lugar Tanto de pobreza material Quanto também de pobreza espiritual De valores É uma realidade Então ali a gente já tem o desafio Ela funciona de segunda Na verdade de segunda a segunda Praticamente Nós temos grupo de oração Nós temos missa Nós temos cerco de Jericó Que acontece uma vez por mês Nós temos projeto Juventude Missionária Que é o trabalho com os jovens Nós temos o projeto Nós temos o projeto Tobias e Sara Que é o projeto com os casais Nós temos Bazar Que é um meio que nós promovemos Também para nosso sustento Nós temos Alguns produtos de livraria Nós saímos em semana missionária Nós promovemos formação Nós ministramos formações Auxiliamos o padre Sempre naquilo que ele precisa Naquilo que a paróquia As pastorais precisam Ou seja Nós procuramos de todos os meios A evangelização Para que a evangelização Possa acontecer A gente evangeliza em praça Como nesse final de semana Nós vamos evangelizar Uma praça Que tem no nosso bairro De uma situação muito difícil De muita droga Nós levamos os jovens Para evangelizar os outros jovens E assim vai acontecer Na nossa vida Onde Jesus precisa ser amado E conhecido Nós vamos estar Nós somos chamados a estar Porque enquanto carisma O nosso chamado Nós somos chamados A sermos colaboradores Da instauração E da restauração Do amor de Deus Nos corações Então onde estiver Uma pessoa precisando Ser restaurada No amor de Deus Nós vamos chegar Onde uma pessoa Precisar ser instaurada Não tiver experimentado Esse amor Precisar experimentar Nós também Procuramos estar Porque foi pra isso Que nós vimos a nossa vida Então se não fizermos isso Vai estar sem sentido Certo E o que te marca muito Aqui em Belém Na evangelização Por exemplo Eu quando cheguei aqui Marcou muito Essa sede que o povo tem De formação De aprender De ser de Deus Na tua experiência Com o carisma Nova aliança O que te marca muito Aqui em Belém O que me marca muito Padre É a simplicidade Do povo Ao contrário De outras realidades Até mesmo A nossa realidade De casa mãe De Anápolis O povo de Belém É um povo muito simples Que traz um desejo Muito grande No coração Por Deus Então você não precisa Ser um grande pregador Você não precisa ser Uma pessoa grande Pra fazer grandes coisas Se você der com amor Pra eles Aquilo ali vai fazer A diferença pra eles A gente já vê no Sírio Que é uma coisa tão simples Mas tão intensa E profunda Pra esse povo Então o que mais me marca Que é a simplicidade deles Você não precisa fazer Muita coisa Você precisa acolher Você precisa amar Na nossa casa A gente tem muito Essa experiência De pessoas Uma das marcas Do nosso carisma É o acolhimento As pessoas sempre Frisam isso pra nós Nós somos muito acolhedores Então quando as pessoas Chegam na nossa casa Às vezes A nossa forma de acolher As pessoas falam mais Do que se a gente Estivesse pregando Evangelizando E isso faz a diferença Então pra mim O que mais chama a atenção Dessa realidade aqui É a simplicidade das pessoas É de você não precisar Fazer grandes coisas Porque é um povo Que precisa ser amado É um povo que sofre muito É um povo que luta muito Às vezes eu ando nesses ônibus Eu falo Meu Deus Às vezes as pessoas Saem de casa Cinco horas da manhã Chegam em casa Onze horas da noite Pra deitar Pra no outro dia De novo Viver aquela rotina da vida Então isso me encanta Muito E isso se torna Um desafio também Porque o mundo hoje Quer coisas grandes E na verdade Muitas pessoas Estão querendo Só as coisas Pequenas e simples E Deus Ele é grande Mas ele é simples Ele se faz pequeno A gente vai ver no Natal Ele se fez tão pequeno Que vai nascer Logo numa manjedoura Certo E aqui justamente Eu também pergunto Pra você Aqueles que se interessam A entrar na comunidade Nova Aliança A conhecer o carisma Nova Aliança Como que pode entrar Em contato com vocês Qual é o processo Sim Se a pessoa Ela tem desejo Primeira coisa Ela vai entrar em contato Conosco Ela vai nos ligar Ou ela vai nos procurar Onde nós estivermos Onde nós estamos Ela vai manifestar A vontade dela E ela vai ser acompanhada O primeiro processo A pessoa vai ser acompanhada Pra podermos Irmos acompanhando ela Percebendo Os traços De uma vocação nela E geralmente Isso acontece Quando a pessoa nos procura A gente sempre procura Levar ela Para o despertar vocacional Que acontece geralmente No começo do ano Aí depois desse processo De despertar vocacional Essa pessoa vai ser Ou ela vai ser acompanhada Ou ela já vai ser chamada Pra ingressar No caminho vocacional E nesse tempo Ela vai ter um acompanhador Onde ela vai estar Vivenciando a experiência De oração Onde ela vai ser inserida Numa pastoral Ela vai ter que estar Mais próxima a nós Porque não tem como A gente conhecer Se a pessoa não estiver Próxima a nós E nesse tempo Nós vamos conhecendo Ela vai nos conhecer Nós vamos conhecê-la E se for confirmada A vocação dela Ela vai ser chamada Geralmente O encontro vocacional O caminho vocacional Ele é feito De quatro encontros Anuais Dois encontros Feitos na casa de missão O terceiro encontro Ele é feito em Anápolis Onde todos os locacionados Se encontram E o quarto encontro Vamos dizer Que é a etapa final Geralmente Quem já vai pro quarto encontro É uma pessoa Que já vai entrar Pra comunidade Já vai ser acolhida E é feito em Anápolis Ou na sede No quarto encontro Ele varia muito Geralmente Quando é comunidade de aliança É feito no local Na missão local Quando é mesmo de vida Aí vai pra Anápolis Geralmente Quem mora mais longe Por exemplo Quem mora pro norte Nordeste Esses lugares mais distantes Já vai pro quarto encontro E já fica pra Anápolis Já fica por lá mesmo Porque O primeiro ano de comunidade Ele é feito em Anápolis Tem uma casa de formação É obrigatório É Tem uma casa Que a gente chama De casa de posto lantado Que é onde vai acolher Aqueles que estão chegando Na comunidade Que é justamente pra aprender Viver o carinho de vocês Pegar o ritmo de vida De oração De maneira mais intensa A vida fraterna Pra depois ir para as missões Justamente E casas e missão Vocês tem aonde? Nós estamos com 14 casos De missão Padre E agora em fevereiro Abrindo uma na África Graças a Deus Nós estamos Temos três casos no norte Temos uma em Palmas No Tocantins Essa aqui em Belém Temos em Soura E no Marajó também Temos em Minas Novas Que é no Vale do Jequitinhon Uma região bem Bem pobre também De Minas Nós temos casa Em Toritama No Pernambuco Natal Rio Grande do Norte Temos em Currais Novos Uma realidade nova Que lá Quem cuida da nossa casa de missão lá São os membros da comunidade de aliança Quem sustenta a casa de missão lá São os membros da comunidade de aliança Temos casa em Goiânia Quando você fala sustenta É na evangelização Na evangelização Não, na evangelização Nós temos casa em Goiânia Temos casa em Faina Que é onde nós assumimos toda a realidade paroquial lá Temos casa em Uruaçu Em Goiás E Anápolis Onde nós temos três casas A casa mãe Centro de evangelização Casa de formação de postulantado E a nossa casa de formação de discipulado E eu acho que são essas Bem Aí temos na Bahia também Nós abrimos ano passado Em agosto Fez um ano agora A nossa casa Graças a Deus Está caminhando bem Essa missão também Nesse período aí De comunidade Nova Aliança Que fato que você pode trazer pra nós Que marcou muito a você Como experiência sua De missionária Que você fala Nossa Deus me usou Olha Talvez se não estivesse na Nova Aliança Não sei o que seria dessa família Ou o que seria desse momento Você percebe algum momento forte Que você percebe que Deus te usou No momento de evangelização Que traz aquilo assim No teu interior Nossa Vale a pena ser missionária Vale a pena Estar aqui nessa comunidade Tem certeza de ter muitos fatos Mas Pensa um que te marque muito Nossa padre É tão difícil Porque São tantos momentos Que marcam a nossa vida Nossa São vários e vários Eu acho que Não dá pra se deter em um Apenas não São muitos Porque cada lugar Que você passa É uma realidade É uma experiência É algo que Deus faz Na sua vida É algo que Deus faz Na vida das pessoas Por meio da sua vida Então Eu não consigo agora Me deter em apenas um Então Eu pergunto o seguinte Vale a pena ser consagrada? Vale muito a pena Padre É certeza de realização Eu digo que Eu sou plenamente realizada Ser consagrada Não é ser isento De sofrimentos De dores De lutas Mas é ter a certeza De que tudo vale a pena Por causa de Deus E por causa da evangelização Por causa daquelas almas Que Deus confiou a você Então vale muito a pena Ser consagrado Vale muito a pena Doar a vida No meu caso A minha juventude Tantos jovens Estão perdendo a sua vida Por tantas coisas E eu tenho a oportunidade De não perder Mas de encontrar Na minha juventude O sentido de tudo De dar aquilo Que se tornou O meu sentido Para as pessoas Que é Jesus Então vale muito a pena Bem Nós agradecemos Então a sua participação Seu testemunho Deus abençoe muito A sua caminhada Tua missão aqui em Belém E o teu papel na comunidade E tua missão também Na nova aliança Amém Padre Muito obrigada E assim nós vamos Encerrando mais um programa Vida Consagrada Vamos invocar então A bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vossa A bênção de Deus Teu poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém